Chama a menina da saia verde Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina que não te dei o casaco Pegou a saia verde Ai, ai, menina que não te dei o casaco Pegou a saia verde Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Para a volta, meu amorzinho, sabe, ah E por amor, e por amor Casei com ela Foi ela, foi ela Foi ela quem roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela Foi ela quem roubou meu coração pra ela Meu amigo Domão Esse é o caba da fazenda Cachoeira Cachoeira, Cacheverinha, não é isso? Chama que eu vou querer testar Que a gota seria Caralho, Belinha Adeus, em terceiro vem Descanso dos passarinhos Se meu amor me deixar O meu consolo é chorar E as abri não faz marri Se meu amor me deixar O meu consolo é chorar E as abri não faz marri Eu só escolhi você Pra ser o meu bem querer Pra viver sempre a meu lado Se você não me quiser Não quero outra mulher Vou morrer e me agarrar Se você não me quiser Não quero outra mulher Vou morrer e me agarrar Eu só quero me casar Quando essas moças deixarem De rar com as suas canelas Mas um dia vem quem vai nisso Que moça só tem feitiço Vem outra e carrega Mas um dia vem quem vai nisso Que moça só tem feitiço Vem outra e carrega Mas um dia vem quem vai nisso Que moça só tem feitiço Vem outra e carrega Vem outra e carrega Vem outra e carrega Ela Vai abraçar a turma do Instagram Obrigado aí Agradecer a Deus e o povo